E aí galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem, espero que tudo sim, né? Porque a gente acha que tá tudo bem, mas às vezes tá tudo bem mesmo. Eu estou aqui bem com o meu amigo Pablo, espero que vocês estejam inscritos no canal também, por favor que se inscreva que não te gusta nada, que a gente quer chegar a 10 mil inscritos. A gente veio reagir aqui a uns vídeos que... vídeos coisados, pra você ver coisado, né? E pra você, quem é coisado? Feliz Davi! Solta a vinheta! Bom, pra quem não entendeu o que é vídeos coisado... Babei, né? Ô louco, bicho! Pra quem não entendeu o que é vídeo cojado, cojado, pra você ver coisado, são vídeos coisados, quer? Vídeo nada a ver, pra você ver rir, ficar feliz, pra você ver coisado, às vezes os nonsense que não tem sentido nenhum, mas é vídeo coisado, é pra você ver coisado. Vídeo dia sim, dia não, de 18 horas, se inscrever, que noz. Fingi que travou também, eu fiz isso no outro vídeo, mas não travou não, fica tranquilo. Vamos pro primeiro, Pablo. Oxi! Não tem nem furo. Vamos ver de novo. É montagem? Isso foi muito bem feita. Como assim? Eu não consegui entender esse vídeo. Deu pra ver? Vídeo coisado, não precisa ver coisado, às vezes não precisa nem estar coisado, é só coisa. Ô louco. Vamos pro próximo, porque isso é porque é meio, né, magia do Harry Potter. Ali na motona, hein? Ou o carro de Fórmula 1. Foi bom. Foi porque parece mesmo uma moto, ó. Muito bom. O maluquinho da frente quase nunca bem, né? Tá aqui, ó. Esmagado. Vocês pegaram? Eles que zoaram com a gente. E hoje quem vai zoar com a gente é eles também. É o melhor, vamos aí, vamos aí, não teve um que se ligou. Eles estão na emoção do jogo, né? A galera só quer gritar e falar, vamos aí. Mais um, mais um. É fake esse vídeo. Não, os caras estão se beijando de máscara. Olha isso. É fake, por favor. Pelo amor de God, é fake. God, diz que é fake, God. Não custa nada ser, né? O que tá acontecendo? Vamos com mais um aqui. Não agora, filho. Não agora, filho. Não agora, filho. Não agora, filho. Não faz sentido nenhum. Vídeo coisado. Vai ter com tradução simultânea, tipo Oscar agora. Agora não, filho. Pai. Agora não, filho. Pai. Agora não, filho. Filho. Não tem sentido nenhum. Eu amo esses vídeos sem sentido nenhum. Vocês vão me desculpar, mas é relação de amor e ódio. Porque alguns eu odeio. Porque o negócio aqui da galera se beijando de máscara, né? Pra odiar. Hein? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O melhor desses vídeos são os cortes. Os cortes são engenheiros. Se você tem uma namorada de 100 dólares, não vai pagar uma acompanhante de luxo, né? Mesmo se você tiver mais ou menos dinheiro, não faça isso se você tiver uma namorada. Eu perdoe meu Deus do céu. Eu perdoe meu Deus do céu. O maluco solta o satanás e mete no Deus. Eu perdoe meu Deus do céu. Não pode falar um satanás? Pai. Pé a pá. Pé a pá. Né né. Né né. Lá lá. Lá lá. Caça a lora. Onde é que mora o Tonheiro Batista? É lá na casa dele. Mas seria né. Isso daí dos meus amigos portugueses. Que eu tenho um sotaque português. Porque eu não sei se meus sotaque portugueses. Porque os amigos portugueses são muito literários. Você fala. Ô meu amigo português. Você pode me arrumar um copo d'água? O português vai responder. Posso sim. E não vai pegar. Eu amo vocês meus amigos portugueses. Vamos pro último. Pabllo. Vamos pro último. Abibas. 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 Abibas é f***. Abibas. Eu ri mais da risada do maluco. Abibas. A risada dele é muito boa. A risada fininha. Parece de cachorro com gasgada. Não parece? É igualzinho. Abibas. Ai meu amigo Pabllo. Eu amo esses vídeos aleatórios. Vídeo com vídeos aleatórios 2 também. Pode ser. Porque a gente já fez um vídeo aleatório. Esse aqui pode ser um vídeo aleatório 2. Mas na verdade é coisas pra você ver coisado. O que é coisado? Vamos definir agora. Não faz sentido nenhum. Tem um negócio também que a gente tá tentando. Se você chegar a 10 mil inscritos. Eu espero que você se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Que é nóis. Vídeo dia sim, dia não. Às 18 horas. Então não esqueça de se inscrever. Porque ajuda muito nóis. Compartilha. E manda o final do vídeo aí Pabllo. Sem transição mesmo. Porque dá trabalho. Uh, lalala. One time. Nananana. E manda o final do vídeo. E manda o final do vídeo.